A nossa jornada aqui nos Estados Unidos já tá chegando no fim. E pra ser sincero com vocês, não foi como eu não... Pô, o vídeo nem começou. O título do vídeo é o J100 Forcando a Bia, a senhora que tá comigo por bem ou por mal. Tem um cara que nunca entrou na minha live e o primeiro comentário que ele fez foi Tudo isso por causa do Lula. Eu não tinha conseguido concluir a minha única missão aqui. E pra que isso pudesse acontecer de fato, eu tive que tomar uma decisão que a Bia não ia gostar nem um pouco. Pronto, o que você tá esperando? Eu não vou. Hã? Como assim você não vai? Como assim você não vai? Não vai pra onde? Como assim? E esses caminhos de rato aqui na barba? Cadê? O quê? Como assim? Eu... Parece o seu cabelo. Ninguém liga. Eu não vou ir. João, para de graça, vai. A gente vai perder o voo. Já falei pra você, a gente já tá atrasado. João. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu não vou. O que é isso? João! João, espera, João! João! O que é isso, cara? O que é isso, cara? João! Espera! João, por favor, para com isso. Para com o quê? Eu só quero ir pra minha casa. Beatriz. Eu quero ir pra minha casa. O objetivo da nossa viagem era vir pra cá e ficar junto. Pô, a Bia tá com uma cara inchada. Dá pra ver que ela chorou bastante. E não foi com a enforcada do João, não, tá? Porque aquilo foi só a thumb. Pô, eu tô curioso pra ver o que vai acontecer nesse vídeo. E se acertar, a gente terminou. Se a gente voltar pro Brasil agora, acabou. Cada um vai pro seu lado e acaba... Bia, baia, cu? Chupa o meu cu, seu merda. Tô brincando. Vai. Acabou. Eu não vou desistir. Valeu, Lúcia. A gente vai ficar aqui até a gente se acertar. Tá bom, então você fica aqui sozinha. Tchau. Aham. Quero ver se você vai ficar aí sem mim. Eu tô com seu passaporte. Ai! Sem esse passaporte, a Bia não vai poder ficar longe de mim. Genial! Não, mas peraí, João. Peraí, João. João. Peraí, João. Pare! Cara, mas o João meio que tá forçando ela a ficar com ele. João! O que é isso, cara? Machista! Eu não vou. Quem ama não desiste. Eu não vou desistir da Beatriz. Eu sei que se a gente voltar pro Brasil, já era. Se a gente voltar pro Brasil, já era. O que é isso? Eu não vou desistir dela. O que é isso, cara? Tome! Não, caixão! Tome! João, o que foi? Espera, o que que eu tô... Que merda que eu tô fazendo com o seu passaporte? Tá O que que é isso? O que que é esse carro? Patrícia, me escuta A gente não pode desistir um do outro Eu não vou desistir de você, entende? João, você não pode fazer isso comigo, eu quero voltar pra minha casa Eu quero voltar pro Brasil Eu sei, mas é... Época de Copa, né? Brasil Errada Você tá com raiva agora Eu tô com raiva agora, você pegou meu seu passaporte Eu não posso voltar Isso tá me dando raiva Fica comigo, a gente precisa se acertar, Beatriz É sério, você quer simplesmente acabar assim, desse jeito Queria, eu não quero, mas olha tudo que você fez Gente, o que que é esse carro? O que que é isso? Então, me dá mais um tempo Você fez isso, gente, a gente veio até o aeropu... Por que a Bia tá com a bunda quadrada? Bob Esponja, calça quadrada Bob Esponja, calça quadrada Por que isso, cara? Por que? Que isso? Por que você tava olhando? Ai, você me pegou É porque... Pô, qualquer coisa estranha aqui, tu vai Tu vai ficar tipo Ué, que é isso? Pô, o JC tá gordo E a Bia com a bunda quadrada Não dá pra entender O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Eu tô entendendo Bora Pra falar que a gente não vai Eu tinha... Ai, que ódio! Eu... Eita! Calma, Bia! Calma! Tinha... Olha, Beatriz Eu sei que você tá com raiva de mim, tá? Mas me escuta Óbvio que eu tô com raiva Quero ir pro Brasil Eu... 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 Eu sei Seu, depois de tudo que você fez Você terminou comigo Você quis isso Aí depois você saiu com outra pessoa Depois de o quê? Um dia? Dois dias? No máximo Você saiu Aquela menina conheceu a sua família Você tá entendendo Que você levou ela na sua casa? No primeiro encontro Qual que é o seu problema? Você já falou disso muitas vezes É, mas é claro Eu não consegui nem pensar E ir atrás da pessoa Abra seu coração pra me perdoar Meu... Tá bom, mas... Tudo bem, eu te perdoo Mas não quer dizer que eu quero ficar com você mais Porque olha isso que você fez Eu não quero relacionamento de ioiô Beatriz, eu... Eita Esse carro O seu passaporte Ele foi tudo planejado Eu achei que você fosse chegar aqui no aeroporto O ioiô é o meu pau Ioiô é o meu pau Só que o meu ele só desce Na hora de subir a corda corta Porra! O que é o relacionamento de ioiô? Tá de sacanagem? E você fosse pensar melhor E falar Não, vamos ficar até resolver Mas você não quis isso Então eu tive que te obrigar a fazer isso Mas é pela gente Me escuta Me escuta, por favor Só me escuta agora Você já falou tudo O que você tem pra falar Agora me escuta Eu só preciso de mais alguns dias Me dá mais alguns dias aqui Eu sei que se a gente voltar no Brasil As coisas vão mudar Cada vez pro seu lado Acabou entre a gente Me dá mais alguns dias Abre seu coração pra me perdoar Eu só quero mais alguns dias Pra tentar corrigir a cagada que eu fiz Ela quer Ela quer Sentir Ela fez o charme dela Ela Cara Ela tá jogando igual Uma camisa 10 Ela é tipo Ronaldinho Gaúcho Na Copa de 2002 Ou o Jadson pelo Corinthians em 2016 Ou até o Rafael Veiga pelo Palmeiras em 2021 Ela tá sabendo jogar Ela tá fazendo o João Colocar na cabeça dele Que se Se Eles voltar Ele nunca mais vai terminar Ela já sabe que ele tá aqui ó Na mãozinha dela É só ela falar Vem Que ele vai Como se fosse um cachorro babão Não é não chat? Tô mentindo? Então agora ela tá sabendo jogar Tudo que ela quer Que o João não desista E como ele tá insistindo Ela tá Tudo dando certo nos planos dela Assim como o Michael Scofield Fez no Prison Break Assim como O Walter White Fez no Breaking Bad Ela tá sendo uma máquina Se não der certo A gente volta pro Brasil E cada um vai pro seu lado E eu Eu te deixo Eu esqueço você Ok Só me dá a mesma chance Tá aqui Tá aqui Você? Você? É Essa definitivamente é a minha última chance Se não for agora Eu nunca mais Eu não tô aqui no meu lado Eu tô aqui no meu lado João, isso não tá certo O quê? Tudo isso O que foi? A gente ter ficado A gente perdeu a passagem Tá, mas você topou Não tem problema Eu não topei nada Eu só queria ir embora Eu tô aqui à força Não tá aqui à força Nossa, você quis Eu quis Eu quis Ela joga e joga, hein Joga e joga É como se fosse o mago prior no Big Brother Você quis Petriss Petriss Espera, Bia Nossa Só quem chegou até aqui do vídeo vai escrever Joga e joga Não vai ser nada fácil Ai, ai Petriss E agora Como a gente vai chegar? Como que a gente vai entrar? Que carro? Espera Eles vão aceitar a gente Fica tranquila Como? Que fogo? Não é a nossa casa Eu não sei Eu sei que não é, mas... Gente, o que aconteceu? Oi, Vi Oi, Vi Desculpa por isso O que aconteceu? Ah, João Caetano Pergunta pra ele o que ele fez Oi, Vi Ué, vocês perderam o voo? Não O que aconteceu? Então... Eu tô com vergonha de pedir, mas... Nossa, você tá nervosa, meu Deus Será que a gente pode ficar mais um tempo? Na sua casa? Ué, claro Claro que sim Não tem problema não A casa é de vocês Tá, obrigado Mas o que aconteceu? Eu não posso ir embora e voltar para o Brasil sem ter acertado as coisas com ela, sabe? Entendi E aí eu não deixei ela voar Não, podem ficar aí Tá Obrigado, viu? De nada Com licença Caraca, olha os cachorrinhos que bonitinhos Calma Você o que, mano? Eu não deixei ela ir embora Mano Você tá ligado que se ela for na polícia Você pode se lascar muito, né? Ela não faria isso comigo, mano Mano Eu acho Por que que você fez isso, velho? Por que que você fez isso? Cara, é porque eu não podia simplesmente voltar e... Sabe? Mas olha, é minha última tentativa, eu prometo Eu falei para ela Se a gente voltar para o Brasil E a gente resolver não ficar junto Eu deixo ela seguir Cada um vai para o seu lado e... Vida que segue Mano, e tipo... Você não curte a vida de solteiro? Tipo... Aproveitar um pouco? Eu curti, ó Antes de conhecê-la Caraca, irmão Esse carro para mais no posto do que na estrada Mano Eu abasteci esse carro tem dois dias, irmão Ele bebe demais, bebe demais Você aguenta ficar botando gasolina todo dia? É porque eu coloco para a Vitória, né? Eu abastei... Eu ando um Pong e coloco gasolina para ela Ah, esse carro é da São Paulo É Eita porra Eita porra Vai atacar o JC Próximo vídeo do João Bia, adeus Vou ficar é com a gringa Cara, o JC... Pô, espero que não seja Mas vamos assistir Não é não, MRK Obrigado pelo sub, irmão Oh, thank you Red's my favorite color Oh... Fala? Tá bom, mano, do nada Can I take a look inside? Yeah Go ahead It's open, you can open No? No, no, no There you go Oh, it's open for the inside Que bom que o JC por legenda, né? Senão eu tava fudido Mano, a menina entrou no carro A menina entrou no carro Você tá de brincadeira Todo mundo tá olhando ali em volta Mano, por que que os gringos estão tão atirados assim? Thank you so much Can you take me a picture there? Yeah No worries Segura aqui, irmão Gente, ela pediu pra tirar uma foto na frente do carro do cara I love it Pô, esse carro é uma nota, não é não, chat? Pelo sotaque é uma brasileira com inglês porco? Para, ô Henriquinho Não é, é uma gringa mesmo, cara Mano, os gringos são muito bizarros, gente Isso é normal, tá? Se você vir um dia para os Estados Unidos Isso é normal Eles, tipo assim Normalmente eu tô gravando vlog Eles chegam a falar comigo, tipo assim, do nada É muito bizarro Muito estranho Mas enfim, cada um, cada um, né? Cada um tem sua espira Mano, do nada Mano, eu tô pedindo pra tirar foto dentro do carro Mano, eu tava pedindo pra tirar foto dentro do carro Mano, a menina é tirada, velho Gente, eu só pedi uma foto O pixel de milhões O pixel O pixel Nunca O pixel Esse é o pixel O pixel Tem algum problema? Gostei do papo Só isso Eu, hein? Calma Mas eu gostei na foto Desculpa, eu não sabia que você era brasileira Meu Deus Meu Deus que vergonha Tipo, a gente não falou por mal Ele falou por mal Não, não foi por mal É porque... A gente não tá acostumado, tipo, uma menina, tá ligada, gostar de carro Chegar, sem pedir... BACISTA BACISTA BASIL 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 Desculpa, sou o João Prazer Zuman Amei o Caio Caio Fê, Fernanda Já começou com o chamar de feira, eu já sei onde isso vai acabar. Eu tô nervoso. É... Imagina, não tem problema não. Beleza, sem problema. O que isso acontece? Eu tô muito... Agora só quem chegou até aqui pode escrever FBIA. Sem graça. Você curte muito carro? Você gosta de carro? Você gosta desse carro? Eu amo vermelho. Você pode dar uma volta com a gente? Sério? Bora. Pode ser? Bora. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eita, pega. Valeu, David. Te amo, tá, irmão? Cara. Eu amo. Vou só pegar uma coisa do meu carro. Pode ser? Pode ser. Ela era brasileira. Você chamou a menina pra dar uma volta com a gente, velho. Mano, eu não sei bem o que falar, desculpa. Eu sei que o carro é seu, mas... Mano, a Vitória vai surtar, a Vitória é muito... Mas ela não vai ficar sabendo, relaxa, pô. Não vai. O vídeo só tá no YouTube, já deve estar com 600 mil pessoas, mas a Vitória não vai saber. Só a gente, tá? Vitória não. Aqui, Vitória, não. É só porque com um pedido de desculpa ela vai ficar feliz, irmão. Por favor. Eu fiquei com a cara... Relaxa, eu prometo. Desculpa, velho. Vamos para ela, vai. Nossa, gente, lindo. Olha esse detalhe. Parece o céu mesmo. É o carro dos sonhos. Muito bonito, né? Lindo. E a gente gosta muito de carro. Sério? Você sabe que tem vários encontros de carro aqui? Vários? Na verdade, aqui na verdade... Eu já fui em vários. Eu mudei, tipo, recente pra essa área aqui, sabe? Eu não tô muito familiarizado com a área, mas tem muitos aqui. Tem muitos, já fui em vários. É bem legal. Aqui nessa região? Sim, nessa região, vocês deveriam ir. Claro, irmão. Você pode levar os seus carros pra lá. Você vai fazer peripécias com essa novinha dentro do carro. Tem mais carros que esse aqui. Tem mais carros que esse aqui. Tem mais carros que esse aqui. Esse é o mais simples. É, eu tenho alguns aí. Alguns carros. Sério? Eu tô apaixonado em carro. Qual que você tem, tipo... Não, ele tem um. Ele tem um. Que só tem 15 no mundo. Mentira. É. E ele tem um dos 15, né, irmão? Mentira. É... Porque eu gosto muito... A gente queria uma foto nesse carro. Ah, mas a gente pode ir lá. Ok. Pode. Tem problema, irmão? Só porque a gente estava falando dela, né? Só como... Aí... Mas, irmão, a gente deu um compromisso mais tarde. Você esqueceu? Eu acho que eu mereço ver esse carro. Mas é rapidinho. Você... Tá com tempo? Tô tranquila. Tá bom, então vamos lá. Pode ser. O que que o barba de pentelho tá arrumando pra vida dele, tropa? O que o barba de pentelho tá arrumando pra vida dele, cara? Meu Deus. Que carro é esse mesmo? Uma McLaren? É, tá uma baguncinha... É... Não. Também. É o GTR? Meu Deus. É um GT3 RS do mais pica do mundo. É, isso aqui é... Só que a cor ele deu uma trollada, hein? Parece um elevador, né? Que o carro vai subir até em cima. O que é isso? Que cor? Nossa! Essa cor é maravilhosa! Que diferente! Acho que eu nunca vou fazer essa cor assim, desse jeito. É... É... Quer ver por... É uma 911, seu burro? Ah, olha o que eu tenho que ouvir desse inútil. 911! É a porra do GT3 RS, seu idiota! Por dentro? Sim, eu tô abrindo porra. Pode? Pode? Pode. Fica à vontade, né, meu irmão? Nossa, esse aqui é maravilhoso! Meu irmão, desculpa. Nossa, lindo! Top, né? Demais! Aí tem mais aqui fora. Deixa eu dar uma olhada aí, Henrique. Tem outro aqui. É... Nossa, parabéns! Sim, olha... Isso é o que ele tem nos Estados Unidos, né? No Brasil ele só tem uma... Uma Lamborghini da mais nova de todas. Não deve ter tanto dinheiro não, chat. Tá louco? É porque assim, eu moro no Brasil, né? Ele mora aqui. Se a gente estivesse com mais tempo, ele iria te levar a dar um rolê, né, irmão? É. Nossa, não. Porque a gente tem compromisso mais tarde e aí não dá. É. Mas tem também esse aqui, olha. Se a Bia não aparecer agora, eu sou maluco. Esse aqui... Esse aqui é um carro também, tá? Sim. Sim, eu tô chocado aqui. Meu Deus do céu. Que carro dos sonhos. Esse aqui é um GTR, conhece? Já ouviu por um GTR? Eu não sei nem pra onde eu olho aqui. Tá complicado. Lindo. Lindo. Nossa, essa cor aqui também tá maravilhosa. É, então. Essa eu não sei se é um cobre ou um laranja, mas disse que é um GTR. Já ouviu falar ou não? Já, já sim. Já ouvi falar. Eu já vi GTR. Nossa, ele é lindo. Ele é muito... As rodas são tops. Bonito, né? Um dia eu vou ter. Um dia. Talvez. Ou não, né? Demais. Mas... Fer, eu sei que já pedi... Fernanda, para. É que eu tenho um amigo chamado Fer. Eu quero pedir desculpa mais uma vez. Sim, não tem problema. Porque eu não queria ter... Imagina. Não, isso acontece. Acontece? Acontece. Geralmente a gente fala português, fala inglês... É. Eu geralmente falo inglês. Você pode vir aqui rapidão? Só um minuto. Você pode continuar olhando aí. Chegou comida? Mas eu não pedi comida. Você está mais perdido do que cego em tiroteio, né? Do que azeitona em boca de banguelo, mano. Meu Deus do céu. Está muito burro, mano. A Vitória está voltando do mercado. Essa menina tem que ir embora, irmão. Você trouxe ela aqui. Você dá um jeito de ela ir embora agora. Porque se a Vitória chegar... A Vitória vira daqui vai estar muito... O JC só está ferrando tudo FB. A Vitória está chegando. Está chegando há 4 minutos daqui. Tá, mas então eu tenho que tirar ela daqui agora? Mano. É o jeito. Pega o carro da Vitória e leva ela lá, velho. Fala que tem que sair rápido, entendeu? Eu não quero ser grosso com ela. Está tirando foto do carro. E aí eu vou chegar e falar para ela que tem que ir embora. Tá, tá. Calma. Calma. E aí, gostou? Gostei. Eu estou aqui tirando as fotos aqui. Vamos nessa então? Vamos. Eu tenho que ir para lá. Aí eu vou voltar. Ah, vamos. Você fala embora? É. Ah, vamos. Pensei que ia dar tempo de tirar as fotos. Mas tudo bem. Não, vamos. Porque a gente está... É... Bora. Eu te levar lá no posto que o carro está lá. Vamos, gente. Não, sem problema nenhum. Vamos lá. Não. Ah, não. Se esse vídeo tivesse duas horas, assistirei as duas horas. Ah, que tristeza. Ah, não. Ah, não. Cara. Cara, está muito bom. Bom...